Atenção você que tem mais de 90 anos, atenção, 90 anos ou mais, tá todo mundo ligado aí, o vô, a avó tá nos assistindo aí, primeiro, muito obrigado, Deus abençoe a audiência de vocês, tem notícia boa pra vocês, hein, pessoas com 90 anos ou mais, vem comigo, ao vivo o Muxilink chamando a informação da possibilidade de começar a vacinação desse grupo de pessoas, acho que já a partir de amanhã, vamos saber mais detalhes, Evandro Mondador e ao vivo, confirma a informação aí, é isso, Evandro? Confirmo sim, senhor, exatamente, notícia boa pro vovô e pra vovó, né, às vezes até bisavó com a idade de 90 anos, provavelmente, né, Sal? Uma notícia boa, amanhã, terça-feira, começa a vacinação pra esse público aqui na cidade de Maringá, hoje também tem um público sendo vacinado, um público específico, que no caso são os trabalhadores de saúde, trabalhadores de saúde, não aqueles profissionais de linha de frente, porque eles já foram vacinados, mas trabalhadores de saúde de 60 anos ou mais, que se virem hoje, né, levando o documento, trazendo o documento com foto e o comprovante de trabalho, também estão sendo vacinados aqui na casa da vacina, que fica anexo à Secretaria de Saúde de Maringá. Já amanhã, trabalhadores de saúde de 50 anos ou mais, e também quem tem mais de 90 anos, idosos com 90 ou mais, né, então, quem tem 90 também já conta. Mas quem consegue trazer outros detalhes a respeito dessa fila da vacina que está andando, graças a Deus, né, secretário, é justamente o secretário de saúde aqui de Maringá, o Marcelo Puzzi. Secretário, a tendência agora é que essa fila realmente continue andando, e para esses vovôs e vovós, a notícia já é boa, amanhã pode vir vacinar, que já vai receber a primeira dose da imunização. Ótimo, eu agradeço estar aqui junto com vocês, esclarecendo essas dúvidas que é bastante importante para todos que estão ouvindo aqui a gente. Hoje começou a vacinação dos profissionais da área da saúde acima de 60 anos. Todos os profissionais que têm CRM, CRO, Crefito, Corém, que são bastante técnicos de enfermários, enfermeiros, acima de 60 anos podem vir aqui na Secretaria de Saúde, que serão vacinados. A partir de amanhã a gente começa a descentralizar um pouco, porque a gente vai começar também a vacinar nossos idosos acima de 90 anos. Isso é uma determinação do governo do estado, a gente está seguindo lá rigorosamente, de acordo com o decreto. Então amanhã começaremos os idosos acima de 90 anos. Essa descentralização ocorrerá aqui na Secretaria de Saúde, na unidade básica Quebec e na unidade básica Iguaçu. Então independente da idade ou da ocupação, a idade acima de 90 anos, a ocupação pode ser realizada nessas três unidades, Quebec, Iguaçu e aqui na Secretaria de Saúde. Esses idosos não precisam, e essas pessoas acima de 60 anos da área de saúde, não precisam agendar, não precisam ficar ligando aqui, não precisam ir aos postos de saúde, é só levar um documento, que aí a gente vai estar esperando com o maior carinho para poder vaciná-los todos com lisura. Certo, então está esse recado aí, a partir de amanhã, o pessoal com 90 ou mais, e os profissionais de saúde também. Se caso não conseguir vir amanhã, porque muitos desses idosos são debilitados, às vezes está passando por um tratamento de saúde, não consegue vir amanhã, nem depois de amanhã. E como é que vai funcionar essa questão do prazo? Eles podem vir na semana que vem? Como que funciona? Eles podem vir o dia que for possível. A gente prefere que eles venham amanhã para evitar aglomerações, mas se não puder vir amanhã, eles podem vir semana que vem, na outra semana, sem problema nenhum, no dia que eles puderem. É interessante que eles já sejam vacinados, até por uma questão de segurança para eles mesmos. Mas, assim, não vai faltar vacina, a gente vai tentar vacinar todos os idosos, todas as profissionais da área da saúde, até semana que vem. E essa semana que vem a gente já resolve essa parte e a gente vai para a segunda fase da vacinação, que é a segunda dose do Coronavac, daquelas primeiras pessoas da linha de frente do coronavírus. Certo. Secretário, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, por curiosidade. Terminando essas pessoas idosas de 90 anos ou mais, já tem uma próxima pessoa, um próximo grupo que pode ficar à espera aí para receber a imunização? Com certeza. O próximo grupo que a gente tem a partir de amanhã são os profissionais da área de saúde, a depender do número de doses que a gente tiver hoje, né, do governo do estado, para praticamente ter uma notícia que vai chegar na quarta, quinta-feira, mais doses. A partir de amanhã, profissionais da área de saúde acima de 50 anos, idosos amanhã a partir de 90 anos, né. Profissionais de saúde, aí os idosos a partir de 80 anos, serão depois da manhã. Então, a cada dia que passa, será um dia para cada faixa etária. Essa faixa etária, ela não é restrita para quem tem 80, 90, ela é acima de 80. Então, o idoso de 92 não conseguiu tomar a vacina amanhã, depois de amanhã ele vai ter seu local para poder tomar a sua vacina. E aí a gente vai deixar bem claro para todas as emissoras, para todos os policiais e secretadores que estiverem assistindo aqui na televisão, que a descentralização vai acontecer de acordo com o número de doses e o número de pacientes que serão vacinados. Então, hoje, com a quantidade que a gente tem de vacinas e com a faixa etária que a gente tem já mapeado, esses três locais já são suficientes para que a gente dê uma boa vazão e que as pessoas sejam vacinadas com bastante segurança. Tá certo. Entendi. Agradeço, secretário, por enquanto. Sal, se você tiver alguma pergunta para fazer, a gente já repassa ao vivo aqui algum questionamento para o secretário Marcelo Puzzi. Se você tirar aí o fone para me tentar fazer uma pergunta para o secretário, eu acho que é bastante importante porque eu estava prestando atenção na entrevista dele e achei interessante um detalhe que ele falou ali que realmente chama atenção. Vamos ver se o Evandro consegue colocar o áudio ali para... O secretário acompanhar? Por quê? Deixa eu só trocar a mão aqui. Opa! Só um pouquinho. Aí. O secretário agora está me ouvindo. Muito obrigado, viu, secretário, de ter nos atendido aí ao vivo para passar as informações. A gente sabe da preocupação que todo mundo está querendo se vacinar. O grupo agora de 90 anos ou mais, a partir de amanhã, vai receber a vacina. Mas o senhor falou daquelas primeiras pessoas que é do grupo da saúde de linha de frente que tem que tomar a segunda dose da vacina, porque realmente chama atenção. E como é que está o estoque da vacina? Porque a gente vê, as pessoas de mais idade vai vacinar. E esse público que vacinou primeiro, que são o pessoal da linha de frente da saúde, vai ter que vacinar também. Então vocês estão com uma reserva boa para atender todas as pessoas que procuraram esses três pontos de vacinação aqui em Maringá, secretário? Perfeito. As pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac, que vão precisar tomar agora na próxima semana e na outra, essa vacina, a segunda dose, ela já está guardada, armazenada no governo do estado. E assim que estiver o momento ideal, eles já vão vir para Maringá, para a nossa 15ª regional de saúde aqui, que fica aqui em Maringá, e vai ser redistribuído através dos hospitais que tem a lista, né, dos primeiros nomes que foram vacinados. São os médicos e os enfermeiros, a pessoa da linha de frente do Covid. Então essas doses estão reservadas para eles, sem problema nenhum. Eles podem ficar bem tranquilos, está tudo bem organizado. Isso aí é até para tranquilizar, realmente tranquilizar. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta meio polêmica, mas eu tenho que fazer a pergunta, porque o senhor assumiu a secretaria agora. E eu estou aqui, em nome do povo, para perguntar. Primeiro, desejar boa sorte para o senhor, porque hoje, todo mundo que fala em secretarias, o que a gente pede, que a secretaria do senhor seja abençoada, para todo mundo ser vacinado e ficar com a imunização. Aqui em Maringá, a gente tem buchicho, mas não foi confirmado nenhuma pessoa de ter furado fila, ou tem investigação sobre isso aí, nesse momento da vacinação, secretário? Ótima pergunta. Até bom para a gente esclarecer toda a população. A gente fica muito feliz pela sua pergunta, porque a resposta é mais feliz ainda. A gente não teve nenhuma fura fila, não teve nenhuma denúncia. O Ministério Público está sempre do nosso lado. A doutora Michele, que é promotora da saúde, está sempre em acompanhamento de tudo que acontece. O CIEM nos faz questionamentos diários, a gente já organizou, já fizemos várias reuniões. Então, tudo que a gente organiza e faz aqui, junto com a Secretaria de Saúde, a sociedade civil organizada, ela está do nosso lado e não tivemos nenhum problema com denúncias ou qualquer outro problema desse tipo. A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado. Agradeço, senhor. E vamos torcer que o governo federal libere também para os municípios comprar vacina, porque Maringá já tem o dinheiro em caixa, para ver se vem o quanto mais vacina aqui para a nossa cidade. Muito obrigado por o senhor ter nos atendido ao vivo aqui. E o Cisada RIC Record TV está à disposição. Viu, secretário? Eu que estou à disposição. Eu sou agora um servidor da saúde e servidor de todos vocês. Agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição. Pessoal, deixa eu só frisar aqui, aproveitar, só para frisar o endereço aqui das dois postos, né, que a partir de amanhã centraliza, tira tudo, mantém aqui na sala da vacina, mas também abre em outros dois locais o local de vacinação. Como amplia para os nossos idosos de mais de 90 anos, tem dois endereços que a gente precisa passar aqui, que a sala de vacinação vai continuar atendendo, mas para que as pessoas não venham só para cá e não tenha aglomeração. Vai ser na UBS Iguaçu, que fica na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 528, e na UBS do Quebec, na rua Letícia de Paula Molinari, das 8 até as 15 horas da tarde. Na UBS, das 8 às 15 horas da tarde. Já na sala da vacina, aqui é das 8 até as 5 horas da tarde. Lembrando, a partir de amanhã, hoje é somente aqui na sala da vacina, a partir de amanhã, UBS Iguaçu e também na UBS Quebec, aqui na cidade de Maringá, para poder evitar aglomeração aí, os idosos com mais de 90 ou mais de 90 anos, podem ir nessas duas UBS que eu mencionei agora. Salve. Muito obrigado. Agradeço, secretário, então. Então, quem mora na região norte da cidade...